Nesta semana, no Galpão Nativo. O programa será palco da arte musical Campeira do Estado. Da cidade de São Luís Gonzaga, vem o cantor e compositor Erlon Pérez. Natural de Piratini é o cantor e compositor Cristiano Quevedo. Eles estão aqui para mostrar um trabalho conjunto, intitulado Parelha. Galpão Nativo, todo domingo às 10 da manhã.